Olá, meus amores, Pró-Maria de volta aqui com vocês, aparecendo até o encosto da cadeira dela, deixa eu até molhar, melhorar aqui no ciquinho, acho que ficou melhor agora para vocês, né? Pronto! E aí, meus amores, como que vocês estão? Estou aqui dando uma pescada para ver qual o número da nossa aula de hoje? Bom, hoje a nossa aula de número 183, pois é, gente, vamos lá, já arrumaram o material de vocês, já colocaram tudo organizadinho aí, o caderno, o lápis, borracha, aquela garrafinha de água, já fizeram aqui como a Pró-Maria, né? Organizou a postura de vocês, tudo pronto para mais um aumento de conhecimento? Vamos lá, a Pró vai colocar aqui a aula de número 183 para vocês, olha só, o tema da nossa aula é autobiografia e autorretrato, pois é, nossa área de conhecimento interdisciplinar linguagens, né? Pró-Maria Moreira aqui, juntinho com esse terceiro ano, ó, maravilhoso, que a Pró ama tanto, né? Já estamos aí, olha com aquela nossa aula de número 200 batendo aí na porta, não é isso, gente? Vamos lá, e o que será autobiografia, né? E autorretrato? Bom, porque retrato a gente sabe o que é, e biografia? Hum, o que será, né? Vamos lá, bom, vamos conhecer um grande artista, e aí estão também bem animadinhos para conhecer aí um artista, será que vocês já ouviram falar sobre esse artista, já viram alguma obra dele por aí, alguma coisinha, será? Vamos lá, olha só, quem foi, né? Vamos falar aí, conhecer um pouco mais sobre Cândido Portinari, pois é, Cândido Portinari é esse senhor aí, né? Da imagem, já tinha escutado alguma coisa a respeito dele, né? Alguma coisa, alguma informação? Pois bem, vamos aqui, né? Falar sobre Cândido Portinari. Quem foi Cândido Portinari? Bom, ele foi um dos pintores brasileiros mais famosos aí da história das artes plásticas do Brasil. Destacou-se também nas áreas de poesia e política. É considerado um dos grandes nomes da arte moderna no nosso país, o que quer dizer, né? Que não tem lá muito tempo aí, né? As obras de Cândido Portinari. Vamos lá, seguindo aqui. Bom, este grande artista nasceu na cidade de Brodovski, né? Quando eu li, eu acredito que essa seja até a pronúncia, eu fiz, nossa, poxa, uma cidade com esse nome assim, que parece um nome russo, né? Na verdade, está no interior do estado de São Paulo, inclusive fiz questão de lá verificar, né? Pesquisei e vi que estava no interior, de fato, do estado de São Paulo, né? Bom, ele nasceu quando? Em 29 de dezembro de 1903, né? Então, ó, 1903. Bom, já não tem assim cento e pouquinhos anos aí, né? Quantos anos exatos tem aí se ele estivesse vivo, por exemplo? Quantos anos ele teria? Bom, durante sua trajetória, né? Ele estudou na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Olha só, ele nasceu lá em São Paulo e estudou no Rio de Janeiro. Ele visitou, gente, muitos países, né? Entre eles, né? A Espanha, a França e a Itália, né? Onde acabou aí finalizando os seus estudos, né? Então, a gente já sabe que quando ele foi aí para o nível superior, para uma universidade, ele fez o quê? A Escola de Belas Artes, né? Que é especializada em artes plásticas, né? Em várias artes. Bom, já no ano de 1935, ele recebeu uma premiação em Nova Iorque por sua obra Café. Deste momento em diante, sua obra passou a ser mundialmente conhecida. Até então, ele era conhecido aonde? Aqui no Brasil. Depois aí, né? Dessa premiação em Nova Iorque, ele começa a estourar aí e ser conhecido no mundo inteiro, né? Então, ele vai ganhando o quê? Muita fama. Bom, dentre suas obras, destacam-se, né? A obra Café, só voltando, é essa daqui, tá? Voltando, né? Que retrata exatamente esse movimento aí, né? De São Paulo, ó. Que era... São Paulo era o grande produtor aí, né? De café da época. Então, aqui, ó. A retirada das sacas de café, tá vendo? Então, ele foi e reproduziu aí, né? Esse período da história de São Paulo. Bom, dentre suas obras, destacam-se, né? A primeira missa no Brasil, que é essa que vocês estão vendo aí. São Francisco de Assis e Tiradentes. Seus retratos mais famosos são seu autorretrato, o retrato de sua mãe e do famoso escritor brasileiro Mário de Andrade, né? Então, olha só. Essa imagem aqui é a imagem da primeira missa no Brasil, né? Uma das obras dele. Lá, quando a gente estava falando, né? Dos povos originários, dos indígenas, a Pró trouxe várias vezes a imagem aí da primeira missa no Brasil, né? E aí ele faz, né? Essa espécie aí de releitura dessa primeira missa no Brasil. E perceba, né? O formato das pessoas, as formas geométricas, né? As cores que ele utiliza. Então, esse quadro aqui, né? É uma das obras dele que mais se destacam. Bom, no dia 6 de fevereiro, né? Aqui é uma outra tela dele. De 1962, o Brasil perdeu um de seus maiores artistas plásticos. E aquele que, com sua obra de arte, muito contribuiu para que o Brasil fosse reconhecido entre outros países, né? Bom, a morte de Cândido Portinari teve como causa aparente uma intoxicação causada aí por elementos químicos presentes em certas tipos. Se vocês repararem, até agora, o que foi que a Pró fez, né? Ela foi contando aí a vida de quem? De Cândido Portinari. A Pró falou de quando ele nasceu, né? A Pró falou aí, né? De quando ele faleceu, o motivo da morte dele. A Pró falou de onde ele estudou. A cidade, né? Que a Pró falou assim, olha, dá uma pesquisada. Bom, tudo isso aí que a Pró falou se chama o quê, ó? Biografia. Então, a gente precisa aí, antes de falar de autobiografia, de autorretrato, vamos falar primeiro sobre biografia. Então, no decorrer aí, né, desse espaço, o que foi que a Pró fez com vocês? Ela veio apresentando uma biografia, né? Bio, quer dizer vida. Grafia, a gente já sabe o que é escrever. É escrever a vida de alguém. Então, alguém precisou pesquisar aí sobre a vida, né, de Cândido Portinari e pesquisou-se, né, várias informações. A data de nascimento, o motivo de sua morte. Tinha lá, né, se a gente voltar para dar uma olhada, quais foram os quadros mais importantes, né? E aí, a gente tem aqui, inclusive, a informação, ó. Aqui, as obras que se destacam, né, quais são os mais famosos. É o seu autorretrato, o retrato de sua mãe e um retrato que ele faz aí de Mário de Andrade. Então, são várias, né, informações que a gente traz. Que a gente não, que a pessoa lá trouxe, que a Pró, quando foi fazer a pesquisa, ela trouxe para vocês. Então, o nome disso é uma biografia. É você escrever sobre a vida de uma outra pessoa, tá? Então, eu poderia, por exemplo, sentar hoje e dizer o seguinte, ó. Gosto muito de quem? De um artista, por exemplo. E vou fazer a biografia. Ah, gosto muito de Anitta. Vou fazer aqui a biografia de Anitta. Vou sentar e vou precisar fazer o quê? Pesquisar. Mas fique em calma, que a gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá? Nos próximos slides, tá? Bom, a Pró falou aí o que seria a biografia. O que seria a bio, que é vida e grafia, né? Que a escrevente vai ver isso aqui agora. A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém, tá? Ou uma parte da vida aí dessa pessoa, né? Dar detalhes sobre a vida daquela pessoa. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega. Bio, que quer dizer vida. E grafia, né? Que é escrita, como a Pró trouxe pra vocês. Então, se a gente pegasse aqui essa palavra e dividisse, esse trecho aqui, né? Que é bio, queria dizer o quê? Vida. Grafia escrita. Que, então, biografia significa escrita da vida. Ou a vida escrita, como você aí preferir, tá? Bom, e quais são as características aí de uma biografia? Primeiro, é um gênero narrativo da biografia, né? Por que que é um gênero narrativo? Porque você vai contar fatos, né? Aí você vai lá. Lembra quando a gente estava estudando o verbo? A gente vai lá desde o passado até o quê? O presente. E aí, ó, a gente não tem como tratar do futuro porque a gente não sabe o que vai acontecer. A não ser que essa pessoa, né? Esse artista, tenha alguma coisa marcada, você pode mencionar aí na biografia. É um texto narrado em terceira pessoa. Por quê? Vamos imaginar, né? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. A biografia é sobre a Anitta, certo? Então, eu vou falar o quê? Ela. Ela. O tempo inteiro. Porque eu estou falando dela. Lembra quando a gente estudou as três pessoas? Primeira, segunda e terceira pessoa? A primeira pessoa é a pessoa que fala. A segunda pessoa é aquela que escuta. Já a terceira pessoa, ó, de quem nós estamos o quê? Falando. Bom, se eu estou escrevendo você, Talino, de que a gente está falando? A gente está falando de Anitta. Em Deus, se a gente está falando de Anitta, esse texto vai ser narrado aí como na terceira pessoa. Bom, uma outra característica aí da biografia é o quê? A ordem cronológica dos fatos, né? Lembra que a Pró falou de presente, passado e futuro? Olha, começa com uma biografia. Quando a Pró começou a falar de Cândido Portinari, a gente começou falando de quê? Nascimento, depois, aonde ele estudou, não foi isso? Pró falou das suas obras. E só posteriormente, só depois, né? Que a Pró chegou para falar o quê? Da sua morte, né? E como que ele faleceu. Então, existe uma ordem cronológica. O que é uma ordem cronológica? Do mais antigo para o mais recente. Bom, na biografia também, né? A biografia tem como característica um conjunto de informações sobre a vida de alguém. Então, se eu vou fazer a biografia de Anitta, eu, obviamente, preciso fazer o quê? Uma pesquisa, não preciso? Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre a vida daquela pessoa. Olha, nasceu quando? Estudou aonde? Gosta do quê? Quais são as coisas, né? Mais importantes aí que aconteceram na vida dessa pessoa? Eu não posso tirar as informações da minha cabeça e achar que eu estou certa, né? Porque eu estou falando, né? Um relato real. É um relato real. Eu preciso de fatos que tenham de fato acontecido. Bom, relato de fatos marcantes aí da vida da pessoa, como eu falei com vocês. Quais são os fatos marcantes da vida de alguém? Nascimento, não é isso? Se a pessoa já tiver... A biografia não se faz só de gente que já morreu, não, tá, gente? A gente pode fazer uma biografia de uma pessoa que ainda está viva. Onde estudou, quando se formou, casamento, batizado, essas coisas que são fatos marcantes, os prêmios, né? Lembra que lá na biografia de Cândido Portinari tem a premiação dele quando ele ganha um prêmio em Nova York de café? Com a obra café, não é... O prêmio era de café, não. A obra café, pronto. Então, ali é o quê? Um fato marcante. Você ganhar um prêmio em Nova York é um fato importantíssimo. Então, era um ponto marcante aí, né, para Cândido Portinari. Uso de marcadores temporais. Como assim temporais, pô? Tempo, né, presente, passado e futuro, que a gente viu lá com o verbo? Bom, existem outros marcadores temporais, né? Na infância, na adolescência, naquela época, né? Então, esses marcadores aí que vão dizer, quando fala na infância, quer dizer que foi o quê? Olha, quando ele era uma criança, na adolescência, né? Em sua fase adulta, na velhice. Então, são o quê? Olha, palavrinhas que vão dizer quando necessariamente aquilo aconteceu. Não dá uma data específica, mas faz com que o leitor, a pessoa que está lendo aquele texto ali, ele compreenda quando cada uma daquelas coisas está acontecendo. Bom, como que eu posso aí, né, fazer uma biografia? Bom, antes de mais nada, devemos pesquisar sobre a vida da pessoa a qual vamos fazer uma biografia, né? Então, eu preciso pesquisar, como eu falei com vocês. Aqui está um pouquinho quente, mas... Eu preciso pesquisar. Se eu vou fazer uma biografia sobre a Anitta, eu vou, por exemplo, pesquisar sobre... Jorge e Matheus? Não vou. Eu preciso, na verdade, pesquisar sobre aquela pessoa que eu vou fazer o quê? A biografia. Então, antes de começar a escrever, eu preciso ter as informações mais importantes. Então, eu tenho que sentar ali, ó, e elencar e saber. Eu preciso estudar. Olha que bacana, gente. A gente vai estudar sobre a vida da pessoa. A gente, ó, vai saber mais e mais e mais coisas aí sobre a vida de alguém. Mas de alguém que a gente queira escrever essa biografia. Bom, mas, né, continuando. Pesquisar e coletar materiais são essenciais para que o texto tenha mais propriedade e ainda seja interessante para o leitor. Ou seja, eu não vou escrever uma biografia colocando qualquer coisa. Eu preciso, né, que isso que eu estou pesquisando, essa minha coleta de dados aí, essas informações, elas sejam interessantes. Então, eu estou escrevendo a biografia de Anitta. Ah, olha só. Ah, o dentinho, o primeiro dentinho de Anitta caiu quando ela tinha seis anos. Isso é importante? Não. A não ser que, né, dentro de... Tem algum contexto, algum fato que esteja ligado a isso aí. Mas é uma informação que ela é irrelevante, não tem importância. O que vai ter importância? Olha, a primeira música, o primeiro show, né, o primeiro CD que ela gravou, né, a primeira aparição dela na TV. Então, tudo isso aí, bom, isso de fato vai ser importante. Mas, né, a Anitta fez uma recuperação. Não é uma situação importante, né? Mas, a gente precisa do quê? De coisas que despertem aí o interesse, a curiosidade das pessoas para lerem, né, aquela biografia. Quando a gente estava lá falando sobre Cândido Portinari, foi uma biografia curta, né, existem biografias aí que são livros enormes, mas foi uma biografia curta. Inclusive, foi assim que a própria... Que a Proqueria, a Proqueria é uma biografia curta, só para apresentar para vocês, né, para vocês entenderem aí a estrutura. Mas, dentro daquelas informações, eram informações importantes. Foi curto, né, foi uma biografia pequenininha, mas tinham informações o quê? Extremamente importantes para vocês. Bom, se a biografia é a história da vida de alguém, né, já que bio é vida e grafia é texto, né, escrita, o que você imagina ser autobiografia? Né, vamos pensar aqui. Se biografia sou eu escrevendo na vida de uma outra pessoa, autobiografia. Auto quer dizer que sou eu que estou fazendo, né? Então, auto, né, que quer dizer a si mesmo, né, que o prefixo, lembra que a gente estudou o prefixo e o sufixo aqui? Né, o prefixo auto quer dizer a si mesmo. Logo, né, o termo se refere à história, né, da nossa própria vida. Então, eu posso fazer uma biografia, que é contar aí, né, escrever, relatar, né, como eu quiser chamar, sobre a vida de alguém, mas eu também posso fazer uma autobiografia, que sou eu falando o quê? Ó, sobre a vida de alguém? Não, sobre a minha própria vida. Mas aí tem uma diferença aí da biografia para a autobiografia. A gente vai descobrir agorinha. Vamos lá. Bom, as autobiografias podem assumir diversos formatos, como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. Inclusive, né, tem um diário aí, o diário de Anne Frank, que é uma biografia dela, ela está contando sobre a vida dela, ela vai, no decorrer do diário dela, na verdade, fazendo relatos aí, né, da vida dela, ela fala sobre a família dela. Só que tem um detalhe, quando a gente está aí escrevendo a nossa autobiografia, a gente vai dizer aquilo que é conveniente para a gente. Quando a gente está fazendo uma biografia, a gente conta até o que a pessoa não quer que você conte, não é isso? Mas a gente vai saber sobre, vai saber um pouco mais, né, lá na frente. Bom, as autobiografias, elas não tem lá, vai vir assim, autobiografia de professora Maria. Não, pode ser, ó, diários, memórias da professora Maria. E a autobiografia também, gente, pode ser um poema, pode ser uma música, né? Olha, essa música aqui, eu estou contando, né, sobre a minha vida. Pode ser um roteiro para o cinema, a gente vai falar aqui sobre roteiro depois. Pode ser uma carta, e pode ser aí outras coisas também, né? Não tem um formato, tem que ser desse jeito, né? Então, a autobiografia, ela pode ser qualquer uma dessas coisas aí. O caráter biográfico da obra não acontece na sua formatação, mas em seus elementos. Por que a Pró está falando isso com vocês? Lembra quando a gente estudou poema, poesia? Que a Pró mostrou, olha, tem estrofes, tem versos, né? Isso é a formatação, é o formato. Então, a biografia, ela não tem, olha, tem que ser nesse formato. A Pró acabou de dizer que pode ser um poema, pode ser uma música, pode ser uma carta. Normalmente, a narração é feita na primeira pessoa do singular. Por quê? Se é alto, se sou eu escrevendo, eu vou usar o quê? Se é a pessoa que fala, olha, eu nasci no dia tal, do mês tal, do ano tal, nasci em tal cidade, tal e tal. São os meus relatos, são a reação, não, é a forma como eu estou vendo a vida, como eu estou vendo aí os acontecimentos. Aí, por exemplo, aconteceu alguma coisa na minha vida que eu não quero contar, não quero que as pessoas saibam. Vamos imaginar um segredo. E aí, eu, na minha autobiografia, eu pulo. Faço de conta, banco a egípcia, né, ó. Faço de conta que não foi comigo e simplesmente não escrevo. Então, na autobiografia, eu tenho sim essa opção, né? Por quê? Porque é narrado na primeira pessoa e aborda questões íntimas e pessoais. Então, eu não quero contar a minha intimidade, eu quero contar, né, o essencial, o que as pessoas precisam saber ao meu respeito. Então, na minha autobiografia, eu vou fazer isso aí, tá? Bom, características, né, de uma autobiografia. A narrativa tem como foco o quê? A vida do autor. Bom, se é uma autobiografia, quem é o personagem principal dessa história? Eu, né? Então, autobiografia, eu não vou fazer uma autobiografia para falar de outra pessoa, de para a Suzana, de para a Amônia, não. Se é autobiografia, eu vou falar de quem? De mim. Ela é escrita em primeira pessoa. Então, eu, 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 eu. Eu não vou usar a terceira pessoa. Eu vou sempre estar usando o quê? A primeira pessoa. Mas a gente viu aí, anteriormente, que existem poucas, né? São exceções aí, a regra, que existe uma autobiografia onde a pessoa, né, que está ali, contando aquela história, ela assume um outro papel, mas, né, é autobiográfico. Também vai seguir uma ordem cronológica dos fatos descritos, ou seja, do mais antigo para o mais recente, né? Então, do mais antigo, porque o nascimento, e aí você vai, ó, na sequência. Eu não posso começar com o nascimento, vir para a escola, para, por exemplo, para o nível superior, para a universidade, volto para a infância, vir para cá. Não, eu tenho que seguir o quê? Uma linha de raciocínio cronológico. Olha, isso aconteceu depois disso, depois foi isso. Então, eu preciso, mesmo que eu esteja falando sobre mim, eu preciso tirar um momento para organizar aí, né, as minhas ideias, o meu pensamento. Bom, qual é a outra característica? Foco em experiências, vivências, fatos e outros pontos fortes do autor, né? E também possui o quê? Marcadores temporais o quê? Na infância, no passado, na adolescência. Perguntinha, será que eu consigo uma autobiografia, né? Uma pessoa que já faleceu, ela pode fazer uma autobiografia? Eu posso fazer uma autobiografia dela? Não. Por quê? Se a pessoa já faleceu, ela vai conseguir aí escrever? Não. Então, se a pessoa já faleceu, é o quê? Uma biografia, porque é uma outra pessoa que vai estar escrevendo. Bom, no autorretrato, né, a Pró já falou sobre biografia, já falou, né, sobre autobiografia, a gente já conseguiu aí perceber que a biografia é outra pessoa que escreve. Autobiografia sou eu, na primeira pessoa que você está escrevendo, mas aí eu tenho o retrato, né, que é o que eu tiro de uma outra pessoa e vou ter o autorretrato. Bom, no autorretrato, o artista, gente, procura mostrar-se, olha só, olha, o artista procura mostrar-se ou descobrir-se de uma forma mais nítida, mais verdadeira, e pode mesmo não gostar daquilo que vê, pode não aprovar. E, por isso, pode modificar a imagem de cima, né, tipo, desenhou, eu não gostei dessa imagem, eu vou mudar essa minha imagem. E aí, a Pró trouxe aqui para vocês, mais uma vez, né, Cândido Portinari, e dois, né, dos seus autorretratos, né, que são aí as imagens mais, mais famosas. Então, se a gente parar para pensar, essa daqui, né, o penteado de um, o penteado do outro, então, remete muito ao penteado dele mesmo, essas entradas aqui no cabelo, né, o uso do óculos, então, esse óculos, desse autorretrato aqui, já é bem mais semelhante a esse, mas a gente percebe aí o quê? Uma distinção entre esses dois autorretratos. Mas percebam aqui, se na autobiografia eu posso, né, pular algumas coisas, não contar algumas coisas, no autorretrato pode ter alguma coisa minha, por exemplo, que eu queira mudar, mas eu posso mudar tudo? Não, porque senão não é um autorretrato. Então, por exemplo, vou fazer um autorretrato da Pró Maria. E aí, a sobrancelha da Pró Maria, ela é bem clarinha. Na hora de fazer meu autorretrato, eu, tipo, não me agrada muito se a sobrancelha é clarinha, né, eu vou fazer o quê? Olha, riscar, eu posso, ah, não, vou afinar aqui só um pouquinho mais o meu rosto. Mas no final, por ser um autorretrato, ele vai ser semelhante ao quê? A minha pessoa. Porque senão, é uma imagem qualquer, não é um autorretrato, é só uma figura, certo? Então, Cândido Portinari, com suas duas telas, as mais importantes, trazem exatamente isso aqui, essa ideia, que o autorretrato, ele pode ter aí possibilidades. Então, são duas imagens de autorretrato, uma, ele já aparece aqui com o semblante mais jovem, perceba, com o olho mais aberto e tal. Esse aqui já parece que ele já está um pouco mais velho, são do mesmo artista, mas situações diferentes, né? Ele pode ter aí, né, mudado alguma coisa. Eu posso fazer um autorretrato meu, por exemplo, criança? Pode sim, né? Bom, assim, gente, um autorretrato é um retrato, tá? Uma imagem que o artista se faz de si mesmo, mesmo, né, com essas adaptações, mesmo aí com essas correções, é um retrato que o artista, ele vai fazer de si mesmo. Bom, eu posso mudar tudo como a prova falou? Não. Ah, eu quero mudar o meu cabelo, eu quero colocar ele rosa, gosto dele rosa, acho que vai ficar melhor, mas aí será um autorretrato, eu já estou mudando o quê? Além do que eu deveria, posso corrigir o rosto, só vou fazer um pouquinho mais cheio, mais cinto, posso escurecer uma sobrancelha, posso mudar aqui, posso colocar meu cabelo maior, né? Mas se eu mudo muita coisa, deixa de ser promaria, na hora que eu estiver me desenhando, e já passa aí a ser uma outra pessoa, tá? Bom, o autorretrato, gente, ele é muito usado na literatura e na pintura, como a Proja mostrou, e na escultura, né? O autorretrato, ele também está onde? Na escultura, então é comum também, né, você encontrar aí autorretrato em esculturas, né? Bom, o autorretrato, ele nem sempre representa, como a Pro falou, a imagem real da pessoa, mas sim, por exemplo, como o artista se vê, então eu vou fazer um desenho aqui de como eu me vejo, né? Se eu for fazer o retrato de um desenho aí de uma outra pessoa, é como eu estou vendo aquela pessoa, mas como eu me vejo, como é, né? Bom, aceita, como eu me vejo, como eu me aceito, e assume. Não tenta aí mudar isso, né? Ou tentar mudar alguma coisa. Isso vai depender aí de uma pessoa para outra, ou até mesmo de um momento para outro, né? Tem aí Van Gogh, é um autorretrato de Van Gogh também, né? E vocês? Agora chegou aquela hora que a prova é daquele aperto. E vocês? Quais autorretratos aí vocês já viram, né? No mundo da arte, no mundo dos artistas, tem muitos autorretratos, Rembrandt tem um autorretrato, mas tem uma pessoa que vocês já devem ter escutado que é Leonardo da Vinci. Dizem, né? Alguns pesquisadores, Alguns historiadores dizem que, inclusive, aquele quadro que a Proja trouxe aqui para vocês da Mona Lisa seria um autorretrato de Leonardo da Vinci. O que é que vocês acham? Será? Né? Porque tem gente que defende isso aí, que diz que é, porque é. Que ali é um quadro, né? Que é a... um autorretrato de Leonardo. Vocês já viram um autorretrato? E já fizeram um autorretrato? Pois é. Fica aí como atividade para vocês, né? Peguem um papel, podem reaproveitar aí um papel que já esteja utilizado e re... Ó, desenhem e tentem aí fazer o quê? Um autorretrato de vocês, como vocês se veem. Nada de foto, fica olhando para a foto. Olha, só se... Olhem, se olhem no espelho, olhem bastante, tentem, né? Olhar os detalhes dos nudos rostinhos de vocês e depois, ó, cheguem lá no papel e comecem a desenhar como que vocês se veem, né? Depois que fizerem um autorretrato, que tal experimentar e também fazer uma autobiografia? Já sabem como é? Olha, pesquisem, né? A data de nascimento, o horário que vocês nasceram e comecem a escrever a autobiografia de vocês, certo? Bom, a aula da Pró Maria, infelizmente, né? Está chegando ao final, certo? E a Pró deixou aí duas coisas bacanas para vocês fazerem, né? Um autobiografia e um autorretrato. Quero ver depois. E aí, lavem as mãos, tá, gente? Por uma questão de higiene, lavem as mãos, façam higienização aí com álcool em gel e sempre que for preciso, usem máscara. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, ó! Beijo enorme!